Está entrando no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal, que está a aceleração. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal, que está a aceleração. Está sendo passado no Brasil e no exterior. Forte abraço para todos os irmãos que estão ligados nesta noite. Uma noite bastante abafada nesta quarta-feira. Muita correria, muita coisa para resolver. Mas vamos estar, neste momento, já entrando com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada vinda hoje. Perdoa a nossa fábrica, assim que nós perdomos aqueles nos ofendidos. Não nos deixe com a incitação, mas livra do mal. Pois o Seu reino é o poder e a glória. Ela está tudo feita. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Mãos, estamos começando a pensar do calor com chave de ouro. Fátima, como a Biana acabou de chegar, muita correria também. Estava na farmácia, né? Forte abraço para todos vocês. É uma campanha muito forte, irmão. Vai ter Salmo 91 hoje. Né, irmãos? O Senhor tocou no meu coração, viu, irmãos? Eu fui abrir a Bíblia. O Senhor falou... Quando eu abri a Bíblia na mensagem para hoje, que o Senhor tem, e falou que na hora de apresentar os pedidos de orações aqui, é fazer a leitura do Salmo 91. Eu vou fazer a leitura do Salmo 91. Se não tiver algum nome, as pessoas que não podem estar aqui, daí a gente vai estar... Eu devo ser apresentada aí, que a gente vai estar apresentada aqui. Tá bom, irmãos? Está bastante abafado. E não vai começar agora com o quê? A palavra. Vamos colocar para vocês verem aqui como que está aqui, tá? Eu volto no final. Não, mas vamos. É a Maria do Cipinho, Fabiana. A Catecheira do Estuado. É Fabiana. Já é jantado, refrescado. Jantado, refrescado, alimentado. Adorado. Adorado. Já está abafado, né, nossa? Muito animado, positivo, né, Fabiana? Animado, positivo. Tem lanchinho para a noite? Tem. A pior é dar muito o tempo seco. É, mas o tempo seco também. O tempo seco também, viu, irmão? Acontece, menina, só assim. A Mãe Fátima, ali, sentadinha, né, Mãe Fátima? Não está muito bem hoje. Não está muito bem, mas vem a Mãe Fátima. Ela veio, o Mário, ele está me aguardando também, né? Sempre esperando. Nós vamos no que agora? Adorado. Mãos. Como eu falei para os irmãos. Olha a mensagem. Eu não escolhi. Falei, ó, hoje é uma quarta-feira de milagres. Eu não acampanha forte. Mas a palavra, irmão, o Salmo 91 vai ser depois dos pedidos de oração. O pedido de oração, eu passei lá, o Salmo 42, 10. Porque, ó, eu estava vindo para cá para falar com os irmãos. E o senhor falava muito assim, porque eu fiz uma lista de pedido de oração, né, irmão? Eu fiz uma lista aqui. E o senhor falava assim, o Salmo 91, o Salmo 91 na minha mente. Mas quando eu abri a Bíblia, saiu o Jó 42, 10. É, mas é que depois eu vou apresentar os nomes. Mas pode ser também, né, Mãe Fátima? Eu vou fazer uma coisa só. É que daí eu queria deixar para a lista de apresentar as pessoas na lista que está aqui, né? Se chegar mais alguém, pode apresentar também. Eu queria deixar para o final o Salmo 91. Essa é uma leitura. Eu vou fazer agora o Jó, Jó 42, 10. E o senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o senhor acreditou a Jó tanto em dobra, tudo quanto Dantes possuía. Mão, aqui saiu uma palavra, eu não escolhi, Mão, mas saiu nessa quarta-feira que Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que a destina. Deus vai virar cativeiro e vai dar prosperidade, tanto espiritual como material. E vai pegar, ó, as mensagens. Mas deixar, irmão, porque pode chegar alguém e daí já apresenta os pedidos de oração. Enquanto o pessoal prepara, eu já fiz a minha lista aqui, ó, de oração. Olha o Salmo 91 escrito aqui, ó. Salmo 91. A lista de oração, ó. Tomara, a Cecília, a Francina aqui, ó. Francina e Igor, Patrícia, Andréia, Patrícia, Daniel, Miguel, Helena, aí João, a minha mãe Raquel, o padrasto Jorge, meu irmãozinho Jorge, o padrasto Jorge, meus irmãos, né, irmãos? O que foi, gente, até o nosso irmão, o pastor Wilton Rodrigues, ele tá internado, problema do coração, mas ele tá internado e o médico não deixou ele sair, não. O pastor Wilton, que eu fazia programa da Rádio FM, ele tá internado. E, ô, irmão, por incrível que pareça, faz tempo que eu já não falava com ele, alguma coisa, eu senti de ligar, de mandar mensagem pra ele, mas como eu tá, pastor Wilton? Eu não sabia que ele tava internado. Ele mora em onde? É, a Lagoas. E aqui, a gente mora em onde? É, o pastor Wilton, às vezes manda mensagem, ele tá em Alagoas, lá, como fala mesmo? Alagoas, aquele lugar de Alagoas, esqueci o local. Não, 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 não. Ele tá em Alagoas. Ele tá em Alagoas, não sei se é, é, né, Sergipe, não é, não é, é aquele lá do Nordeste. Alagoas, né? Ele tá pra lá, que ele foi pra, pra Lagoas, aquele lá do Nordeste, esqueci o nome. E ele tá internado e não tem a previsão de alta. Eu senti de ligar, de ver, como tá, pastor Wilton? Ele falou, tô internado, ele ficou até assim, sem entender como eu liguei pra ele. Eu senti de ligar. E também, por oração, o Jorge Raimundo Eugênio, nosso irmão, o Jorge também, que fez uma cirurgia. Vamos tá colocando, né, o Jorge, que é a esposa da Selma. Mãe, nós vamos agora o quê? As mensagens. As mensagens, só no 91 no final, tá? Veio cinco. Cinco? É. Quanto que a mãe pegou? Dois, eu vou pegar mais uma. A mãe pegou três, apareceu cinco. Mas vou ler uma leitura só, tá, mãe? Nada é por acaso. Tem cinco. Primeiro, Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Parar tudo há um tempo. Mas que o Senhor age e age. O outro aqui, ó. Tiago 3, 2. Deixa eu ler uma leitura só. Porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em alguma palavra, tal varão é perfeito. E poderoso para refriar, para também refriar todo o corpo. Né, irmão? Ninguém é perfeito de falar uma coisa, uma brincadeira. Alguma coisa, falar qualquer coisa. Mas Deus conhece a estrutura nossa. Né, irmão? O outro é Eclesiastes 4, 14. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar. Ou pode ter nascido pobre no seu reino. Né, irmão? Tem pessoa que tem de tudo. Tem pessoa que, como se fosse assim, tem do bom, do melhor. Uma pessoa infeliz. Passa uma luta. Passa algo que não resolve nunca. Tem do bom, do melhor. Muita vez a pessoa mais simplesinha ali, irmão. A pessoa abençoada, né? O outro aqui. Provérbio 20, verso 1. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte é aborraçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbio 21. O senhor fala para não se embriagar. Né, irmão? Embriaguei. Tem pessoa que bebe, bebe, bebe. E perde o domínio da mente. Porque o álcool mexe na cabeça. Sem falar que mexe no fígado, né, irmão? Apodrece o fígado. Mexe na cabeça. Eu conheci muita pessoa com cirrose quando eu fui a fazer visita. Muita pessoa com cirrose. O outro cuspiu o fígado pela boca. Estourou o fígado no chão. Ficou o chão todo vermelho de sangue. Porque bebia. Bebida, bebida, bebida. Olha o que dá, irmão. Olha o que é que dá. Né, irmão? O outro saiu. Esse aqui é o 3-3. Ele disse. Filho do homem. Dá de comer até o ventre. E enche as suas entranhas desse rolo que eu te dou. Então eu comi. E era na minha boca doce como é. Olha que lindo. A palavra de Deus é doce quando ela é recebida. Que possamos receber a palavra do Senhor. Amém? Aí nós chamamos de Maria de Pina. Alguém fazendo parabéns. Parabéns, felicidade. Para o aniversário antes, né, irmão? Nós estamos em setembro. Né, irmão? Meio de setembro. De setembro, irmão. Eu tenho só o meu irmão. O meu irmão caçula. Que é Jorge Teodoro Correia Júnior. Dia 30 de setembro para o aniversário. No mês de setembro tem o meu irmão caçula. Irmão, nós vamos agora? Olha onde foi parar o livro de mistério, irmão. Eu não vi que estava aqui. Eu pensei que estava ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o livro de mistério. Deixa eu colocar aqui, tá, Fabiola? Eu não vi como o livro do mistério estava aqui. Vou deixar aqui. Que Deus abençoe esse expedito. Vamos aqui, ó. Meu Senhor, o barulho, gente do céu. Mas hoje vai ser forte, viu? Quarta-feira de milagre para o Brasil exterior. Estamos na primeira semana da campanha. Caixinha de oração. Caixinha de milagres. Vai haver milagre nesta campanha. Milagres, no plural. Hoje é dia 25 de setembro de 2024. 25 de novembro, 25 de setembro. Três meses para o Natal. Três meses para o Natal? Já? Não, eu estou assustando. Três meses para o Natal. Gente, eu estava vendendo ponetones, Fabiana. Já tenho, vendei. Vendendo champa, zero álcool, champa. E hoje, fazendo dez meses, a filha da minha sobrinha. É. Olha só. Dez meses. Dez meses. Já eu vi. Até belezinha a criança. Uma belezinha ela. Eu gosto de champanhe, zero álcool. O Mário vai ver que eu vou tomar cerveja. Eu comprei zero, cerveja zero para ele. Eu gosto de suco de uva. Suco de uva, né? É gostoso. Suco de uva. Não é, irmãos? Irmãos, ó. Lembrando que dia 11 de outubro, Santa Ceia de Cura e Libertação. 11 de outubro. Dia 11 de outubro, Santa Ceia de Cura e Libertação. Já tem a 11 de outubro. É véspera de alguma coisa, não é? É véspera de feriado, dia 12. Ah, é? Ah, sim. Vamos então, irmãos, nos mistérios. Já que tem o Salmo 91 para ler, representar o pedido de oração. Que hoje vai ter milagre. Nessa campanha vai ter milagre. Primeiro. Livramento para alguém com um problema em uma das pernas. Livramento para alguém com um problema em uma das pernas. Uma das pernas só por Deus. Vire e mexe, mexe com alguma coisa de uma das pernas. Livramento. Vamos para o 2. Livramento para alguém com uma certa enfermidade na boca. Na boca? Não vou falar boca, pode ser até dentro, viu, irmãos? Livramento para alguém com uma certa enfermidade na boca. Pode ser alguma coisa por dentro, alguma... Nódulo pequeno, alguma coisa. Mas livramento é isso que importa. Vamos para o 3. Livramento para alguém com uma certa mancha no corpo. Livramento para alguém com uma certa mancha no corpo. Começam a surgir manchas no corpo. O senhor está livrando de alguma coisa. Vamos para o 4. Livramento para alguém desanimado e com... E com muita ansiedade por algo. Livramento para alguém desanimado. A pessoa está desanimada e está com muita ansiedade por algo. Alguma coisa para resolver, para conseguir. Muita ansiedade. Desânimo e ansiedade. Então vai... Vai o livramento para as pessoas. Que estão com desâmero e ansiedade. Que a pessoa não vier a hora de resolver algo. Até a próxima. A gente vai ouvir da Pereira. Aqui agora que eu ouvi uma lúcia. Próximo. Sim. Chega de ficar só andando para trás. Ou parado no meio do caminho. Acabou. Chega de ficar só andando para trás. Ou parado no meio do caminho. Mão, a pessoa é para seguir em frente. A pessoa é para caminhar. Não ficar parado. Ou recuar. Ah, não é caranguejo? Não sai ali, irmãos. A pessoa parece que brecou no lugar. Chega. Próximo. Sim. Chegou o momento de se libertar daquilo que nos prende. Chegou o momento de... Chegou o momento de se libertar daquilo que nos prende. Chegou o momento. Obrigado, né, Mascida? Obrigado. Nós todas. Obrigada. Chegou o momento de se libertar daquilo que estiver prendendo nós. A gente tem que seguir, irmãos. Próximo. 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 Está chegando uma motivação para nos ajudar a seguir em frente. Opa! Opa! Está chegando uma motivação para nos ajudar a seguir em frente. Eu não digo só ajudar, mas para animar, para dar um gás. Uma motivação. Qual é a sua motivação, varão, varoa? Qual é a sua motivação? Está vindo sobre a sua motivação. Prepara aí. Próximo. Grandes livramentos o Senhor deu para a nossa família. Grande livramento o Senhor deu para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Grande livramento o Senhor deu e está dando, irmãos. Deus está dando, porque o Senhor sempre Deus que livra e que guarda. Grande livramento o Senhor está dando para nós e para a nossa família, irmãos. Então, pessoal, valdevino, lataliza. Valdevino, lataliza. Não sei que estado que o mal é, mas forte abraço. Sente a vontade. Próximo. Logo. Livramento de todos os lados, até mesmo o livramento de morte. Livramento de todos os lados e até mesmo o livramento de morte. Deus vivo. Glória a Deus. Próximo. 10. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É forte, irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temas. Não temas, porque Deus é conosco. Para onde é que nós andarmos? Deus é conosco o tempo inteiro, irmãos. Não temas. Não temos dias maus. Não temas as dificuldades. Não temos o que tiver que enfrentar. Não temos perigo lá da rua, lá de fora. Porque o Senhor sempre nos guarda, se nós queremos no Deus vivo. Deus guarda a nós e a nossa família. Próximo. 11. Livramento para alguém que às vezes sente um aperto na garganta. Livramento para alguém que às vezes sente um aperto na garganta. Sabe, a pessoa às vezes sente um aperto. Sente aquele aperto na garganta. Um livramento, viu, moço? Vai doce agora? Doce. Isso é principalmente quando a pessoa vai engolir algo. Eu acho que vai engolir. Engolir, Fabiano? Falou engolir, deixou com o Fabiano. Principalmente, isso principalmente quando a pessoa vai engolir algo. Sente que um aperto na garganta, como se o alimento estivesse grande dentro da garganta. Ficou uma espécie de um aperto. Né, irmão? Eu não comia as coisas... Pedaços grandes. Você engole inteiro, Fabiano? É, devia engolir. O Fabiano engole inteiro. Eu já vi pessoas assim, irmão. Eu já vi pessoas, quando vai se alimentar, parece que nem uma anaconda. Porque a anaconda, ela vai ir assim, colocando na boca e empurrando. Eu já vi pessoas assim, irmão. Meu senhor... Você mastiga, Fabiano, né? Mastiga. Próximo. Treze. Treze. Para quem sofre de hérnia de disco, saiba de que Deus faz milagres. Olha, irmãos. Para quem sofre de hérnia de disco, saiba que Deus faz milagres. Deus faz milagres a ponto de fazer normalizar. A ponto de fazer restaurar. De curar e xarar qualquer hérnia de disco, irmão. Por mais infeccionada, por mais enfermada, por mais atacada que esteja, Deus faz milagres em hérnia de disco. Próximo. Quatorze. Que Deus tenha misericórdia desse gigantesco vapor de água que está subindo. Vamos passar aqui, ó. Que Deus tenha misericórdia desse gigantesco vapor de água que está subindo. Mãos, o calor está demais. O calor está extremo. Mãos, se no inverno a gente estava com calor recorde, no inverno, nós estamos entrando na primavera, calor mais recorde ainda, irmãos. Meu Senhor, o negócio está fora do comum. Né, irmão? A pessoa põe a roupa ali na sombra, quando vê a roupa está sequinha. Uma porta de água sobe tudo. A pessoa transpira dentro de carro, que nem bica. Para onde vai toda essa água? Que é seca. Que seca as roupas. Os rios. Para onde vai essa água? Para cima. Tem mais? Vamos lá? Tudo que sobe e desce, de maneira aleatória, e só Deus para livrar. Presta atenção, irmãos. Para quem sabe ler, um pingue é letra. Ó. O 14, né? Isso. Tudo que sobe e desce, de maneira aleatória, e só Deus para livrar. Subiu uma, a água subiu tudo lá para cima, ela vai descer. De uma maneira aleatória, a gente não vai saber que lado vai. É como se fosse ali uma, uma espécie, um sorteio. Vai desaguar em algum lugar. Que Deus tenha misericórdia. Próximo? Desce. Que Deus nos livre de tempestades violentas. Que Deus nos livre de tempestades violentas. Tem mais? Vamos lá? Desce. Que Deus nos livre de enchente, de raios, granizo, vendavais e queda de árvores. Que Deus nos livre de enchente. Já pensou? Montei lugar que enche a casa, fica não sei quanto metro embaixo da água. Já pensou? Montei para passar por isso. Que Deus nos livre de enchente, de raio. Porque os raios, é, raio é fogo, hein? Tem raio que entra dentro da casa. Já vi casa de raio. Eu vi pessoas esperando o ônibus. Quantas pessoas que estão até na nossa cidade esperando o ônibus. O raio foi lá e furou o negócio e pegou a pessoa. Pessoa no campo de futebol, o raio pegou, matou. Granizo, irmão. O granizo está cada vez maior. Né, irmão? Vendo a avó, tem vento que ele está carregando gente, irmão. Está arrastando gente. Vira carro. E queda de árvore? Não tem pessoal de estação no carro daquela árvore gigantesca. Misericórdia. Às vezes cai lá no fio do poste. Misericórdia. Que Deus o livre e guarde. Próximo. 18. Que Deus livre. Que Deus livre nós e a nossa casa. Porque maior o calor, maior será a tempestade. Que Deus livre tanto a nós como a nossa casa. Porque maior o calor, maior será a tempestade. Deus nos livre e guarda de qualquer mal. Próximo. 19. Enquanto uns moram em casa refrigerada, outros moram em barracos sem ventilação. Já sabiam nós? Enquanto uns moram em casa refrigerada, ar-condicionado, mansões, casarões, carro refrigerado. Outros moram em barracos sem ventilação e nem barracos tem. Né, irmão? Aquela casa de zinco, imagina o calor que faz sem ventilação nenhuma, abandando com um pedaço de papelão. Misericórdia. Próximo. 20. Acorda sempre arrebenta no lado mais fraco e só Deus para livrar. Acorda sempre arrebenta no lado mais fraco e só Deus para livrar. Só Ele mesmo, viu, irmãos? Mas livra. Próximo. 21. Ei, você. Não se preocupe tanto com uma pessoa em especial. Ei, você. Não se preocupe tanto com uma pessoa em especial. Você sabe muito bem. Essa pessoa que passa na sua cabeça. Você tem se preocupado com essa pessoa. Não se preocupe tanto. Próximo. 22. Saiba de que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Saiba de que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa em especial. Não se preocupe. Próximo. Você que pede a Deus perdão pelos seus erros do passado. Ó, vira e mexe se você ficar pedindo. Você que pede a Deus perdão pelos seus erros do passado. Quando você vê a sua mente perdão, a sua mente fala assim, eu perdão-se alguma coisa. Se eu não fiz as coisas certas lá atrás. Se eu não soube pegar um outro caminho. Se eu não tive uma atitude diferente. Muitas vezes a pessoa fica se cobrando. Fica em paz, irmão. Nada é por acaso. Deus sabe. Foi tudo permissão de Deus. Quando a pessoa se arrepende, Deus já perdoou. Próximo. 24. Deus já te perdoou. Portanto, perdoe uns aos outros. Olha só, irmão. Deus já te perdoou. Portanto, perdoe uns aos outros. Né, irmão? Você tem que pensar que é o perdão de Deus, mas não perdoa. A, nem B, nem C. É perdoando que seremos perdoados. Vamos para o próximo. Isso aí. Isso aí. Hoje o Senhor está repreendendo toda a opressão maligna e perturbadora. Hoje 25, não é, Rabiana? Hoje o Senhor está repreendendo toda a opressão maligna e perturbadora. Opressão maligna que tortura, que perturba, que dá pesadelo, que te assusta, que te espanta, que te põe medo, que te angustia, que está querendo levar você para a depressão, para a tristeza profunda, está fazendo você se recuar, né? Você ficar totalmente recuado em algum lado, achar que não tem solução para a sua vida. Saiba que tem solução sim. Creia no Deus. Deus existe e Ele é a solução para tudo. Então, não recua. Vai em frente. Em frente. Porque você é guerreiro, você é guerreiro e vai conseguir. Creia, porque vai ter milagre nessa campanha. Em nome do Senhor Jesus. Próximo? 26. Livramento com uma pessoa da própria família. Livramento com uma pessoa da própria família. Vamos para o... 26. O inimigo se levantou, mas caiu por terra. O inimigo se levantou, mas caiu por terra. Ele caiu. Ele pode até se levantar, mas ele caiu por terra. Porque maior é Deus. Próximo? 28. Quem tentar executar um pequeno que crê em Deus, receberá dos próprios tiros. Quem tentar executar um pequeno que crê em Deus, receberá dos próprios tiros. É tentar atirar. Atirar de qualquer forma. Pode atirar com uma arma. Executar. Executar é tirar fora do caminho. É fechar a boca da pessoa. Enfim. Executar. Tirar. Calar. Pode tentar calar para sempre ou calar temporariamente. Aquele que tentar executar, matar, atirar, se levantar com um pequenino que crê em Deus. É a mesma coisa que recebe de volta. Próximo. Continua. Ei, você que anda tão preocupado. Ou preocupada. Tenha fé. Deus já está agindo. Amém? Ei, você que anda tão preocupado. Ou preocupada. Tenha fé que Deus já está agindo. E do jeito que está, não vai ficar. Porque o Senhor está entrando agora nos lares, na família, com providência para fazer reboliço. Ô, Glória. Próximo. Trinta já? Peninha, o último. Vamos fazer o Salmo 91, viu? Uma coisa, esse pedido de oração. Livramento para alguém que está com a mente tão congestionada que está tendo apagões. Apagões na mente, esquecendo as coisas. Ah, o que eu ia fazer? O que eu estava falando? Onde eu guardei isso? Onde eu guardei aquilo? Será que eu tomei remédio? Será que eu não tomei? E a pessoa está dando os apagões na mente. Olha, livramento para alguém que está com a mente tão congestionada que está tendo apagões na mente. Foi, porque a gente vai ler. Vamos ler o Salmo 91 com esses pedidos de orações. Vocês têm pedido de orações? Olha, o Salmo 91 vai ser. Toda a campanha eu vou deixar o Salmo 91, porque o senhor tocou. Não é, irmão? Se vocês quiserem falar os seus pedidos, vocês podem falar. Vamos estar orando aqui. Começar com Mário César. Mário César Dutti Família. Cecília Santos Dutra. Francine Bartoletto de Marim. Igor Ramos Marim. Patrick e Jonathan dos Santos. Andréia Maria dos Santos Marim e família. Patrícia Helena dos Santos e família. Daniel Souza e família. Miguel Henrique dos Santos. Helena Maria dos Santos Marim. Isis Souza Marim. João Gabriel dos Santos Marim. Raquel Pereira da Silva e família. Jorge Teodoro Correia Juni e família, que é meu irmão. Jorge Teodoro Correia e família, que é meu padraço. Aqui. Eliane Pereira dos Santos e família. Debaixo são meus irmãos. Maurício Pereira dos Santos e família. Marcos Pereira dos Santos e família. Elaine Pereira dos Santos e família, que está lá na Europa. O pastor Wilton Rodrigues, que está internado no coração. Não tem previsão de sair. O pastor Wilton está internado. Fiquei sabendo no sentido de mandar mensagem para ele. Fiquei sabendo hoje, irmão. Até agora, né? E também o Jorge Raimundo Eugênio, que fez cirurgia. Que é o marido da Irmã Selma. E se alguém que vem em oração, aí coloca aí, irmão. No período de oração, que vamos ler o Salmo 91. Tem algum pedido, Fabiano? Saúde, né? Saúde para você. E suas necessidades, né, Fabiano? Mas é onde o meu irmão também precisa morrer. O seu irmão também, com o fígado, né? A gente está pelo fígado. Mas, tem algum pedido, mas, sabe? Os irmãos, parentes, amigos, vizinhos, inimigos. O mundo inteiro. Não, mas eu vou deixar aqui. Todo que está na mesinha aqui, vai entrar, ó. Esse Salmo 91, para o que está na mesinha, até no caderno, no celular. Mário e família já coloquei aqui. Eu também já coloquei o meu sangriário. Mas o seu tocou, ele só falou, basta ler o Salmo 91. Eu sabia que é tão forte. E o pedido está dentro do Salmo, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra do Onipotente e descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mil que irão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem e ao seu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará os leões e o áspide, calcará o pé dos filhos do leão e a serpente. Pois que eu não tenho que arrecida da mente e me amou, também eu o livrarei, poloendo o alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. E dali-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Deus é o nosso verdadeiro refúgio, louvado, finge o nome do Senhor. É forte hoje, irmão. É forte. Mas está todos em cruz aqui. Vamos fazer o Pai Nosso para agradecer ao Senhor. Sexta-feira estaremos de volta. Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação. Mas livra do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para todos os reis. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Até sexta-feira, se Deus nos permitir. Que essa campanha é forte, irmão. Deixa o Salmo 91 para você visitar cada pedido. Forte abraço. Até sexta-feira. Deus está cuidando. Confia. Eu gosto mais de tudo isso.